O bairro de 30 anos foi um assunto que já perdiu-me vista, este problema também foi porque caí, que era o supermercado, não era do país, a corraleira, o bairro dos húngares, a mosgueira, as galinheiras, o casal de pinto e uma série de coisas. Foi aí até no entendente que eu perdi-me vista. Eu não digo perdi-me vista e quis-me suicidar. Comprei duas gramas de branca e uma grama de erguina e depois fiz aquilo misturado dentro de uma colher grande e depois fiz 70 traços com uma sarinda e 70 traços com a outra. Antes de me injetar, tomei uma dose exorbitante de campamentos. E empurrei aquilo tudo, por causa de um monte de tudo divino do corpo. Mas quando empurrei aquilo, já tinha aqui uma serinha apontada e eu estava aqui. Então disse para o outro rapaz que estava a ser malvado e eu, se morrer, e Jorge, não faças isso e que ia com ele tudo. Se morrer, o que está aqui, eu tenho medo de me dar o meu tempo. Porque se não morrer, dá o meu tempo para ficar vivo. Empurrei esta e depois de ela, e de repente apaguei. Deixei de ver, mas lúcido. Seguei, branco, preto. Depois, eu mantenho agora esta vista. A preta. Depois, vei-me a visão. Esta vista já era o meu mais. Veio-me a direita. Comecei a olhar. E eu peguei, disse assim, pá, leva o meu hospital, porque certamente, pá, cometi quase 70 ou 80 compromissos. Vou precisar de fazer a lua, mas eu estou de novo. E depois os compromissos estavam-me a bater, juntamente com a hermínica e com a caína. Eu estava com a lua, era-me a parar. Então ele levou-me, tentou-me levar, dali, do entendendo onde é o chafarias, a pé. Não conseguiu chamar uma ambulância, uma ambulância vem pescar, sei lá, mas eu estou, não sei o quê. Então, foi-me a detectar a cegueira. Então, o que aconteceu? E eu, já me tive de ser um interesse porque não fiz isto. Nos meus braços, trouxeram-me 2 mil e 10 mil pares. Porque eu não consegui. Não consegui. Pronto. Quando eu sou que eles já estavam, e estavam nervosos, já estavam, estavam muito avançados. E aqui, pá, uma das moças já estava toda roxa, que raças, aliás, já ficava a ficar todas lá. O outro faleceu, teve ali uma paragem de cabia, que deu-me a mudar-se de tal maneira. Tinha-se formado há 2 dias, e eu fico assim. Deu-me o meu casal junto à linha do comboio. E viu uma outra menina. Agora, vi jovens estarem a dar e eu havia sempre naqueles sítios, assim, de sal e etc. Deu-me a dar um bocado de sal, mete um bocado de sal e tal. Como é que isso se faz? E aquilo, às vezes, era um bocado de sal, não era? Porque... Deu-me o bocado de sal. Era a primeira vez que eu vi-se que te encontrasse nem que fosse no pescoço. E eu dava-me a-te ali no caldo. Tuca! Dinheiro de dar. Estás a ver? E eu o Darte confirmava. Estava lá. Punha o sal. Tchau.